Olá pessoal, hoje eu vou mostrar uma coisa muito simples, que é como refatorar um notebook do Livebook. Então, esse notebook aqui do Livebook, que eu vou mostrar para vocês, vou colocar ele em tela cheia para ficar maior. Então, eu fiz ele durante uma aula, e aqui, olha, aprendendo o básico de Elixir, valores, eu posso escrever aqui um comentário, nesta sessão, falaremos sobre os valores de dados em Elixir. Então, escreve o markdown, aparece aquela caixa, mas depois que você termina, ele deixa só o texto, mas olha, ficou ali um, é para editar, eu tenho que clicar ali, pronto. Então, os números inteiros, talvez eu tenha que colocar aqui, números inteiros. Então, a primeira coisa que eu falo sobre números inteiros é que não há um limite claro, e que eu posso falar esse aqui, é usado como separador de milhar. O underline, isso quer dizer o quê? Se eu coloco assim, mil, vou pedir para avaliar, ele fica só mil, mas se eu coloco... Eu acho que quando salva e depois recarrega, ele coloca já o underline ali, certo? Então, um, underline zero, 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 é mil. Número de ponto flutuante, claro, aqui. Ah, esse caso aqui, isso não é um número de ponto flutuante. Então, isso que eu ia falar sobre refatoração. Eu vou mover para cima, mover para cima. Isso que eu estou chamando de refatorar, no sentido de organizar de outra forma. Então, é números binários, base 2, podem ser escritos começando com 0B. Esse aqui é o 0B. Aí, é melhor colocar aqui, porque esse aqui é um número octal. Então, por exemplo... Deixa eu avaliar esse aqui. Esse aqui vai dar 8, exatamente. Então, eu vou escrever um markdown aqui. Números octais, base 8, podem ser escritos começando com 0O. O que é hexadecimal mesmo? Já esqueci. Será que é 0F? Deixa eu tentar isso aqui. Olha aqui. Pela sintaxe, 0X, é isso. Então, posso simplesmente copiar isso aqui. Números hexadecimais, base 16, podem ser escritos começando com 0X. E, claro, 010 é um número feio, né? O mais bonito é café. Café em hexadecimal é 51966. Para quem não sabe o que é hexadecimal, são números que são escritos com todos os caracteres... Todos os dígitos entre 0 e 9, mais ABCDEF. Então, números de ponto flutuante. Eu acho que esse aqui, eu acabei fazendo lá, que é assim, na hora da aula a gente não refatora. Então, esse aqui já tem um número octal ali, já posso tirar. Esse aqui é novamente um número de ponto flutuante. E aí eu posso escrever o comentário que números de ponto flutuante podem ter um expoente. O número depois do E. Depois do E. Nesse caso aqui, tem esse exemplo. Isso aqui vai dar 100. E esse aqui, por exemplo, se eu colocar 0, qualquer coisa, elevado a 23. Provavelmente ele não vai conseguir. Ah, não. Ele só corrige. Ele não quer um número entre 0. Será que ele quer um número entre... 0 e 9? É, quando é um número muito grande, ele faz assim. Quando é um número menor, ele faz assim. Se for 10. Então, ele tem as regras para decidir quando... Não, 10 não é legal. 2. 7, 8, 6. Então, esse E10 quer dizer, é esse número multiplicado por 10 elevado a 2. Mas eu vou colocar o 0, 7 aqui, porque eu acho que vai ficar legal como exemplo. Isso. Então, cadeia de caracteres. Strings aqui, entre aspas. Valores lógicos, booleanos, true, false. E o true. Isso aqui eu acho que é importante. Dizer que o true é a mesma coisa que o true. Porque aí... É, acho que antes de falar de valores lógicos, é interessante falar de átomos. Acabei falando depois. Deixa eu ver se... Onde estão aqui os átomos? Não, não estão aqui os átomos. Então, os átomos são meio que valores constantes. Você só tem os dois pontos... E um identificador. Ele é avaliado para si próprio. Então, pode ser, por exemplo, idade. Pode ser, por exemplo, peso. Você avalia o resultado, ele próprio. Exceto quando é o... Quando é esse... Ou esse aqui. Então, um desses dois, aí ele... Quando ele é avaliado, ele mostra... De um jeito especial. Quando você pergunta se dois pontos true é igual a true, ele diz que é true. É, eu acho que é melhor, nesse caso aqui, eu perguntar para ele. Dois pontos false. É igual a false? É. Então, os valores lógicos, eu já tinha falado. Melhor separar em caixinhas diferentes, né? True e false. Falando aqui de operadores, isso aqui eu acabei falando anteriormente. Não precisa. Isso aqui é um átomo, falei antes. E aqui funções. Funções de Erlang podem ser utilizadas em Alixir. Eu acho que é interessante falar aqui que... Deixa eu comentar aqui. Dependendo... Como é que faz mesmo? Acho que é assim. Da versão do Livebook, você pode vir à ajuda das funções. Tanto de Elixir, quanto de Erlang. Eu acho fantástico. Eu coloco... Ah, aí faltou dizer. Vou botar dizer aqui. Como? Passando o mouse em cima do nome do módulo ou da função. Ajuda... Não é só das funções. Dos módulos e das funções. Aí aqui, ó. Eu posso fazer um asterisco para deixar em negrito. Deixa eu ver se vai dar certo. É interessante. Eu acho que não é assim. Estou meio desatualizado aqui no Markdown. Funções de Erlang podem ser utilizadas em Alixir. É, faltou um... Funções em Alixir. Os nomes de funções em Alixir contém... Módulo, nome da função e Aridade. Por exemplo... Por exemplo... String.appcase barra 1. Isso aqui... Como é que eu coloco o código mesmo em... Esqueci como é que foi. Em negrito. Isso aqui é um livebook que só faz sentido dentro do contexto da minha aula. Aqui. Eu consigo passar o mouse em cima. Pronto. Era isso aqui. E criando suas próprias funções. Está tudo certo aqui. Funções anônimas. Eu acho que aqui antes de falar de funções anônimas... Eu vou chamar aqui... Notação... Capture. Comercial. Posso salvar isso aqui. E eu vou deixar... Na descrição deste vídeo... Deixa eu salvar de novo... Vou deixar na descrição deste vídeo... O link para o... GIST contendo este livebook aqui. Um abraço a todos e a todas. Até a próxima.